O doutor Filizberto quer candidato a deputado lá em São Paulo. Então, nesse caso, eu preciso ir conjeca pra São Paulo, porque o cartaz lá é meu. Eu tenho uns 500 votos, mas nós precisamos pelo menos 2 mil. Pode deixar que nós faz força. Façam força aqui, porque eu faço força lá. Então, nós tudo fazendo força junto, alguém vai gemer. E vai ser o seu jovão. E vai ser o seu jovem. E vai ser o seu jovem. E vai ser o seu jovem. A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE É ISSO? 5 CRUZEIROS? NÃO DÁ! NÃO DÁ E EU TAMBÉM NÃO TENHO MAIS, TÁ BÃO? DEPOÉ EU MANDO A RESTO A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje você vai ver que eu não sou bobo e vou lhe ensinar Broto como você não tem tempo para namorar Meu irmão, vou lhe contar que tem meu coração É tão bom saber amar e ter com quem sonhar Hoje você tem que esse amor tolo logo terminar Nunca vai sim, não vou, é o fim, tenho tempo para amar Hoje você vai ver que eu não sou bobo e vou lhe ensinar Broto como você não tem tempo para namorar Meu irmão, vou lhe contar que tem meu coração É tão bom saber amar e ter com quem sonhar Hoje você tem que esse amor tolo logo terminar Nunca vai sim, não vou, é o fim, tenho tempo para amar Bem-vindo Alô, boy Alô 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 O que é isso, mulherada? Larga! Larga! O que é isso, meninas? Larguem o homem! Não voto em mais ninguém, não arranjo voto pra mais ninguém. Seu cachorro e seu guarda-chorro. Deus lhe pague, a senhora é a única coisa que presta. Calma, meu amigo, calma. Em primeiro lugar, apresento-lhe minha esposa. Ah, vá pro inferno também. O amigo tem razão de estar exaltado. Quando somos ofendidos em nosso brilho, quando querem nos humilhar, temos que reagir. Por isso, quando eu for eleito, lutarei para que os pequenos não sejam humilhados. O senhor tá defendendo que você é pequeno também. É nosso dever defender os fracos e oprimidos. Aí que os que sabem de uma coisa, fica aí com seus fracos, seus espremidos, porque eu vou embora daqui. Não, não, precisamos conversar. Tenha bondade, tenha bondade, meu amigo. Calma, precisamos conversar. É por aqui. Não gostou da bebida? Gostei, mas tá forte, né? Desce pra botar um pouco de água com açúcar. Oh! Quer dizer, então, que o senhor me promete arrumar dois mil votos? Ah, pois é por isso que eu tô aqui, né? Porque o coronel Florencio é que tinha de vir comigo, né? Mas na última hora, deu uma doença nele, que, assim, uma dor de lado, que respondia no pé e cutucava no braço. Então ele não pode vir, mandou essa carta pro senhor. E mandou também aqui uma lista de dois mil votos. O senhor pode ir lendo aí, né? Aí. E tem muito ainda aí, tem bastante aqui. Quer dizer, então, que o senhor quer terras? É. E dois mil votos para mim? Isso já tá garantido e tem mais ainda na redondeza, né? Então vamos tratar disso imediatamente. O que é, rapaz? Onde é que cê faz? Calma! Deixe! O que é isso em minha casa? É o meu chofé. Vem cá. Me largue! Me largue, aquele caipira! Calma! Mas o que é que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada, mas vai acontecer agora mesmo se não me pagarem. Mas o senhor vai receber. Não acho. Mais de uma hora eu tô aí fora esperando e nada. E eu quero o dinheiro. Pois o senhor vai receber o que lhe couber. Porque o senhor é um homem honesto, trabalhador, um profissional do volante. Muito bem. Obrigado. Merece toda a nossa consideração. E eu, sendo eleito, prometo lutar pela classe. Que alguém na Câmara defenda os interesses do homem agrícola. Muito condignamente, aqui representado pelo amigo Jeca. Deus me pague. Que mojeca da turma! Viva toda a clima, então! Homem como este é que eu proponho ajudar, dando as condições necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. Mas essas condições também estão na dependência de você, meu povo. Levando-me à Câmara, eu prometo! Olha, prometer só não resolve. Precisa coisar mesmo. Bonitas palavras. Nada de promessas inúteis. O Jeca precisa de terra. E eu darei cem alqueiros de terra. Olha, eu não quero tudo isso, não. Eu quero uns vinte por trinta só, não. Mas eu darei cem alqueiros. E este povo estará de prova e saberá dar o apoio integral e reconhecimento. Olha, mas eu quero antes da eleição, hein? Perfeitamente. Combinado, é claro, é claro. É claro. Darei terra inchada pra você, Jeca. Dá o quê? Inchada pra você trabalhar. Só se for motorizado. Não, não. Então, doutor, o senhor é melhor mandar uns trator pra nós aqui. Perfeitamente. Trator para o pleno aproveitamento das riquezas da terra. é de manhã, é de manhã, e não, não. ói, 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 ói. E aí, ói, 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 ói. Tchau, tchau.